Eu acho que é um peito E agora? Olha o peito alto do meu avô aqui ó Tá tudo em cima ainda É uma pera Onde eu fui lá? Escuta O Yannis veio comigo Eu tô comigo olhando O meu peito do meu avô Por que esse teu peito tá machucado? É O peito do meu avô É o peito É o peito aqui Só o filé Só o filetinho A canela dele tem um pingo de pé Tomara que a outra te dê uma fumaça A canela dele tem um pingo de pé A canela dele tem um pingo de pé Eu te devolto a mim e foi isso Você tá gatinho É O Otávio olha na porra do pé dele Aqui na barriga dele pra te ver Esse é o resultado de Cuiarão Olha só o gatinho É É É a dor Já quero É 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 Ela quer! Ela quer! Já quer! Mais uma vez, bora! Mas que eu gostoso, disse que vai no faro achando suas fadas. As fadas! O faro, gente! Ele trancou dentro da minha e tava dormindo! Tava sim! Ele trancou dentro do carro! E agora, pra abrir esse carro! Essa gatilha! Jolinha! Aquela! Guilher, papai! Olha, você faz o tranco da chave no carro! Eu não tenho! É preciso! É preciso uma boia! Só que esse negócio... Relax, baby! Então pronto! Relax, baby! Vamos... Vamos... Vamos gozar! Bora tomar café! Bora, tia, pra lá! Eu não quero! Vamos perfeitar! Perfeita! 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 Mas, se a gente tiver café, tu vai comer de novo! Mas, se a gente tiver café, tu vai comer de novo! Não, café não! Não! Não, não! 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 Tu vai comer de verão! Ah, tá! Sim! Mas, é só pra onde já! Hum! Bate quieta já, mulher! Bate quieta! Bate quieta! Bate pra bolagem! Bate quieta! É o meu avô, já! Olha! Óh, essa gatinha aqui! Vamos lá! A gente não deve ter saque! A gente já disse, vou rodar, mas eu sou novo, mas eu sou apaixonada! ae 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 o que ela pode querer é assim o que ela pode querer é assim o que ela está aqui? é uma gata ela ae ae nie ae ae Não tenta ir pra se sujar. Onde vai, Ian? Não vai, mas se sujar. Onde vai? Não vai pisar pra caralho. Ela fugiu do nada, meu irmão. Tio Anson, você vai dormir, Tio Anson? Ei, Tio Anson, você vai dormir hoje? Eu quero. Eu quero saber se o senhor vai dormir. Quem? Não. Rapaz, tô até aqui agora. Eu já tomei, eu já tomei, fui uma dose aqui. Bora amanhecer, bora amanhecer. Né, tio, bora amanhecer. Deixa ver o guinadinho de cor de mamãe. Deixa ver o guinadinho dele. Eu já tomei umas três. Tio Anson, bora amanhecer. Agora eu me desesperar. Vem? É que me aguentava, né, vou? Assim não? Deixa eu ver. Não vai, não vai dizer só. Eu vou pegar ele. Tchau.